Olha, a Secretaria Municipal de Mobilidade realiza a Operação Canteiro Limpo no Centro de Goiânia. Nós vamos agora ao vivo com a Ariane Cândido, que acompanha tudo e vai contar pra gente o objetivo dessa operação é o quê? Tirar veículos que estão estacionados em locais proibidos, né Ariane? E nessa época do ano que aumenta a circulação de pessoas aí pelo Centro de Goiânia, que tem muito comércio, fica complicada a situação, né? Fica assim, viu Manuela? Eu confesso que até quando a gente estava vindo aqui pro centro, né, e eu estava lendo a pauta, eu pensei e falei, gente, mas será que tem mesmo motoristas estacionando no Canteiro Central, que é aqui da Avenida Goiás? Mas eu conversei aqui com os representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade e tem sim, principalmente durante a tarde, o pessoal usa muito esse espaço aqui, que a gente vai mostrar agora, que foi reconstruído o piso aqui onde vai passar o BRT, e que está mais ou menos sem circulação, pra poder estacionar. Agora não tem ninguém estacionado, né, bem cedinho, mas na medida em que o comércio vai abrindo, as pessoas, né, o lugar vai lotando, então aqui fica sim com alguns carros estacionados e a Secretaria Municipal de Mobilidade quer acabar com isso, até porque é um espaço que é usado para um trânsito mais rápido, por exemplo, pra passar ali, no caso agora, né, pra passar a questão de ambulâncias e até mesmo do ônibus. Então vamos conversar agora com a Mariusa Francisca, bom dia pra você, ela é gerente de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade, e explica pra gente como que vai ser essa operação, quais os lugares principais onde vocês estarão mais concentrados. Bom dia, nossa equipe, ela está espalhada por toda a cidade, mas aqui na região central, principalmente aqui na Avenida Goiás, é uma infração muito comum os condutores estacionarem aqui ao lado do canteiro central. E isso é muito corriqueiro, todos os dias nós orientamos várias pessoas e também alguns casos são autuados e até removidos, né. Essa multa é uma multa grave? Isso, é uma infração grave, cinco pontos no prontuário do condutor e cabe até a remoção do veículo. E as pessoas, assim, né, o motorista às vezes pensa, ah, não, mas vai ser rapidinho, eu vou colocar aqui só pra poder ir ali na loja, sei lá, comprar o presentinho de Natal, porque aí já coloca em frente à loja, né, acha aquilo ali mais cômodo também. Mas não é uma prática ideal, por quê? Porque tira a mobilidade dos demais usuários da via, né, porque o lado esquerdo da via, ele é destinado aos veículos que tem, que precisam dessa agilidade, de uma agilidade, né, os veículos de segurança. Isso tudo é, cada um de nós, como condutores, temos que ter ciência e estarmos atentos a isso pra não causarmos transtornos aos demais usuários da via. Outro lugar que eles estavam me falando também que é bastante comum motoristas estacionarem no canteiro central é durante a feira ali na Vila Nova, quais os outros lugares muito comuns, até pra gente alertar o telespectador, né, que às vezes está acostumado a fazer essa prática. Sim, em regiões de feiras, isso é muito comum que os canteiros centrais estejam tomados por veículos, né, eu cito o exemplo da Vila Nova, né, da 5ª avenida, tem o setor Recanto do Bosque também, Avenida Goiás também lá, e os condutores usam tantos estacionamentos sobre o canteiro, contra o lado também. E é isso, todas as nossas equipes estão fiscalizando a cidade toda, mas hoje nós pedimos a ajuda da TV pra nos ajudar a ter acesso a esses condutores e a orientá-los, né, pra não cometerem essas práticas. Aqui no centro, pelo menos, o lado certo de estacionar é do lado direito, mas mesmo assim tem o critério do cartãozinho da área azul. Sim, temos. Tanto aqui na área central, como no setor Campinas, existe estacionamento regulamentado, precisa do cartão de área azul. Temos o cartão de uma hora de estacionamento, que custa R$ 1,50, e o de duas horas, que custa R$ 2,50. Nós pedimos atenção também às vagas especiais, que são as destinadas a deficientes físicos, aos idosos. Essas são infrações um pouco mais agravadas, né, é uma infração gravíssima, e tem sete pontos no prontuário do condutor. Então é isso, né, obrigada pela sua participação, Manuela. É fazer certinho, porque a equipe vai, as equipes, né, os agentes de trânsito estarão nas ruas, principalmente nesses pontos mais cheios, né, Campinas, centro, nesses pontos de feira, no dia que tem a feira. Então, às vezes a pessoa fala, ah, a indústria dá multa. Não, não é a indústria dá multa. Se a pessoa andar certinha, ela vai ser multada. Se ela cometer infração, ela vai ser multada. Então, é cada um cuidando de si mesmo para que haja um bem comum para todos os que passam por aquele lugar. Exatamente. E quem for ao centro de Goiânia, Ariane, o importante é já saber que o centro está num momento difícil, se tratando de trânsito. Por quê? Porque nós temos alterações, né, no sentido de algumas vias. São alterações que foram muito bem sinalizadas, informadas. Nós mesmo, né, da imprensa, informamos muito. Só que, às vezes, na hora que a gente vai, a gente é pego de surpresa. Eu mesma fui lá essa semana e, de repente, caí numa rua e falei, ai, meu Deus, mudou o sentido. Acontece, tá, gente? Mas isso não é motivo, não é justificativa para você cometer infração, para você, por exemplo, estacionar errado, para você andar na contramão, para você ultrapassar o limite de velocidade. E aí, outra questão, tem obra, tem obra do BRT acontecendo. A gente tem bloqueio de cruzamento de avenidas, como, por exemplo, da 94 com a 84, né, que ali é um pedaço do setor sul, mas já chegando no centro de Goiânia. Tem também essa questão aí, né, de algumas obras ainda na região da Praça Cívica. Então, tá complicado? Tá um pouco, gente, mas isso vai passar. Em algum momento, essa obra tem que acontecer para melhorar depois. O transtorno vai passar, o benefício vai ficar. O que não pode é o motorista se apegar a isso para cometer infração. O transtorno vai passar, o transtorno vai passar.